Já tem setenta, oitenta anos O evangelho é para pessoas fortes O homem mais forte do universo te chamou e disse Eis que vos dou poder O homem mais forte do universo te chamou e te disse Eis que te dou poder Não estou chorando não, é o suor, tá? O homem não chora É o sudor, aqui o homem não chora Pelo menos é o que eu vi no para-choque do caminhão Fecha os seus olhos Eu me sinto impossibilitado De retirar as coraças dessas pessoas aqui A partir de agora Faz o que eu não consigo fazer Faz o que eu não posso fazer, Senhor Jesus está encontrando pessoas meio mortas aqui Jesus está encontrando pessoas meio mortas aqui Mas ele não vai te deixar no meio do caminho, não Me parece que ele está colocando você numa cavalgadura E parece que ele está colocando Eu sei que tu está dizendo Não, não toque esse tema Não toque comigo porque me vai doler Mas quem está te pegando nos braços agora É o médico dos médicos Porque ele está agarrando dos braços É o médico dos médicos E ele está dizendo Vai ficar bem E ele está dizendo Vas a estar bem Te vas a quedar bem Ele está te levando a um lugar de cura Ele está te levando a um lugar de cura A sanidade Não tem nada sem tirar as coraças Tem feridas abertas por detrás dela Tem nada sem tirar essas coraças Porque há heridas abertas Mas isso que a arte começa a ser cambiada O branco fresco Porque você sente agora o óleo sendo derramado Sobre as tuas heridas Dentro da providência do céu E agora chegou ao centro da providência do céu É ele que te chama pelo teu nome Ele que te chama pelo teu nome Você percebe que as pernas começam a se fortalecer agora Você percebe que as pernas começam a se fortalecer agora Há quanto tempo eu não ficava mais em pé Mas agora olha o meu joelho Eu começo a movimentar E você diz Eu já estou pronto Essa é a hora Eu estou pronto Porque afinal de contas Eu fui curado para curar Espirituais da maldade Que estão nos lugares celestiais Assim diz o Senhor para você Portanto, tomei toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes no dia mau Estai pois singidos os nossos lombos Com toda a verdade vestida com a verdadeira coraça Que é a coraça da justiça Calçando seus pés na preparação do evangelho da paz Calçando seus pés na preparação do evangelho da paz E sobretudo tomando o escudo da paz Imagine você pegando o alto agora Imagina tu que já te estão dando o alto agora E o teu primeiro evento é chegar a esse lugar E o teu primeiro evento é chegar a esse lugar E eu sei que tem pessoas que estão pedindo Não vejo a hora de terminar Porque eu quero usar estas armas Deus troca nesta manhã Deus cambia nesta manhã Desonra Desonra Por honra Por honra Sentimento de fraqueza Sentimento de fraqueza Por força vitalícia do céu Por força vitalícia de Deus Se que dependas de seus sonhos Vem te chamar Neste os olhos Quero seus homens E entre na dimensão espiritual Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Correndo Eu sei que é suor Tá igual que eu É gente que está sugando muito Tá igual que já Uma segunda coisa Uma segunda coisa Que Victor Frankl descobre É uma segunda coisa É uma segunda coisa É uma segunda coisa